Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais vídeo desta vez um vídeozinho de modo carreira com o nosso querido Pompei aqui na FL Championship, mas neste momento vamos jogar para a Carabao Cup frente ao Liverpool não tem nada a saber, é derretê-los, não se esqueçam de like, se inscrever, apertar com os seus amigos clicar no foco da balada rumo aos 400 subs, fim de ano, é para dar tudo frente ao Liverpool vamos ter que arrasar, vamos ter que ganhar este Liverpool, já sabem bora para o jogo contra o Liverpool, Carabao Cup, segunda ronda com 11 titular, bora lá é est Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Espetáculo. Já passou o perigo, pessoal. Bora, Curtis. Vira, 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 caralho, vira mais. Caralho, Osquiano. Anda, Edwards. É para fazer um zero já. Isso vem para dentro. Toca. É, Osquiano. Já está. Osquiano. Tchau. Bora, Gomes, bora. Estamos a dominar os caixos. Anda, Jorgen, já passou. Caralho, não era para aí que eu queria, mas me interessa Osquiano. Osquiano, Gomes. Gomes para Chaplin. Chaplin. Pode sair. Não está. Não consegue. Curtis. GOOOOOOOL. Já está 2-0 no Liverpool. Meu Deus, antes da primeira porta acabar, Curtis a fazer o golo, caralho. GOOOOOOOL. 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 Bora, bora. Ainda falta muito tempo. Não podemos contra essa entrada. Ui, caralho. Não é assim que se defende. Se o Mano vai pôr ali a forno, ninguém me apanha. Caralho. Sai. Sai. Ah, filho da puta mijão. Ui, grande civilar. Tira, tira, tira. Anda, anda. Ganha cartiz. Foda-se, caralho. Miller, Miller. Ui, não pode. Não pode. Deixa lá, Mano. Filha da puta, pá. Podemos defender assim, people, caralho. Ai, malta, não pode. Não pode. Está a acabar esta merda. Ui, tira. Vai, vai. Sai daqui. Vamos. Está feito, pessoal. Acabado este joguinho. Aniquilamos com o Liverpool. E o Liverpool já foi com o caralho. Vamos. 2-0. 2-1 no Liverpool. O Mané ainda conseguiu reduzir. Mas Mr. Keitung aqui este joguinho. Não me deu hipótese. A equipa do Pompey derrota. Um dos favoritos. Sem margem para dúvidas, dominamos este jogo. Mo Salah. Quis marcar a primeira oportunidade, mas não conseguiste. Pois, ano. Anda, então. Pega lá. 2-1 no Fratton Park para a Carval Cup. Vamos, vamos, people. Depois ganhamos o Liverpool. Vamos jogar com o Sunderland, bebés. Ainda não perdemos esta época. Aqui, ó. Tal, tal. 11 vitórias. 1 empate. 20 golos. 22 golos no supermercado. 8 sofridos. Ah, pois é, bebés. Para continuar assim. Agora vamos jogar contra o Sunderland. Com os suplentes. Com os suplentes. Que o Sunderland está um bocadinho fraco. Subiu connosco ano passado. Mas está fraquinho. Vamos jogar com os suplentes. Vamos fazer aqui equipa. Já volto. Já está aqui perfeita, bebés. Não tem nada que saber, meus pretos. Acho que tem... Vou mudar aqui o Dennis para o Chaplin. Fica o Chaplin a stream. É melhor. O Banco. Banco Gomes. Jampardus. Vila. Curtis. Eter. Gipsite. Tá bom. Fica o Oskane a se cansar ali. Packer Rivens e Chaplin na frente. Não é nada. Bora, então. Bora para o jogo. Este jogo eu dispenso a apresentações. É para ganhar com a nossa equipa suplente. Oh, filho de uma puta. Foda-se, mas já está. Bora, 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 bora. Oh, Pompey. Até se cagam, bebés. Até se cagam contra o Pope. Tira, tira, tira. Caralho, não pode, velho. Tira-me essa merda. Foda-se. Não vai fazer já o primeiro golo. Anda, 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 Rose. Tira, tira. Isso, espetáculo. Não deixa. Vem. Corta, corta, corta. Ai, que parte a fazer nos bonecos. Vem. Grande corte. Tira-me essa merda. Anda agora contra-ataque. Anda contra-ataque. Anda, Evans. Acelera-me, Evans. Maralho, anda, Evans. Ui, já está. Grande passo, Evans. Anda, Chaplin. Faz um zero, Chaplin. Faz um zero, Chaplin. Faz um zero. Uuuuuh. Defesa da Ritz. Andam. Pregosíssimo estes primeiros minutos. Canto. Já está? Já está? Ui, anda, anda, anda. Não deixa. Ui, passou o perigo, pessoal. Jogo de merda. Não conseguimos fazer nada. Nem o remato desenhava ali. Isto é impressionante. Bora, bora, bora. Com este troco, com este troco. Anda, Brown. Anda, Brown. Teste já para Curtis, meu. Foda-se para o lado, caralho. Não, não, não. Não, não, não. Eu também. E acabou. Foda-se. Zero, zero. Contra o Sandro. Também é que a equipa suplente. Por isso não há nada a que temer a estes gajos. Caralho, depois deste empate isto não pode acontecer. 10 horinhas para o fim das transferências. Temos de comprar alguém. Vamos ver o que é que há para aqui. Estamos a negociar aqui o empréstimo do Abraham. Ponta de lançação. Empréstimo. Conseguimos de empréstimo. Vamos ver. Dois anos. Dois anos. Assim, tenho tempo de evoluir. Ainda nos dá alegria até a primeira liga. Vamos ver quanto é que é que eles dão de salário. 50 a 50, não? 50 a 50. Tem que dar mais. Tem que dar mais. 65 a 35. Vamos ver. Se querem dar menos. Não, não, não. Isto assim não dá. 50 a 50. Ah, tá. Ah, prontas. Damos 36 mil. 36 mil. Por favor, se recebes pouco ou filha da puta. 36 mil por este. Bacana deste. Está-me a abrir uma nova contratação, pessoal. Vamos aqui ao. Orbney. Do Everton. Vamos falar com o Marco Silva, vai ver. Duração. Ei, não dá dois anos. Um anito. Satisfeito. Vamos ver quanto recebe o gajo. Recebe 10 mil. É, prontas. Metemos assim. Em cima da bazoca. 6 mil por eles. Ora. Está feito. Isto já está, olha. Orbney. Mais uma contratação. Para o nosso. Este atacante. Eu tenho aqui outro já. Garret. Benjamin Garret. Vamos já pedir por empréstimo também. Benjamin Garret. Este é extremo. O nosso. O nosso. Conor Chaplin. É mais nem menos que. TAMMY. FUCKING. ABRAHAM. Mam. 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 TAMMY ABRAHAM. Do Chelsea emprestado pessoal. Durante 10 anos pessoal. Este puto para ajudar Chaplin na frente. Garret e Orbney. Estes dois. Um durante 2 anos. Garret e este durante o ano. Tudo para ajudar a nossa equipa pessoal. É para cima deles. Ainda bem aqui mais uma contratação pessoal. Estou a ficar louco caralho. E este cais mano. É muito. Puto. Muita besta mano. Muita besta. Puto. Muito besta. Dois. Dois anos pessoal. Não é nada que saber. O City a formar jogadores. Finanças. Precisamos. Precisamos. De partilhar. Aparece nos. 60 a 40 não. 60 a merda. 50 a 50. Tem que ser. 50 a 50. Mais um. Se ele aceitar. Este gajo. Chega aos 80. E foca em 4. De overall. De potencial pessoal. Podemos evolui-lo. Para ajudar-nos aqui. No nosso meio campo. Gastamos 14 milhões. Esta temporada. 14. Apenas 14. E construímos uma equipa. Para ser campeão. Sem perder. Gomes. Nossa ultima aquisição. Quatro aquisições. De topo. Com 68 de overall. 68 de overall. Não tarda. Está aqui a jogar. Por Girozoite. Por Oscar. Não por Gomes. Interessa. Abraham. Orbi. Gomes. Garret. Passam. Diretamente. Para o 11. Para o suplente. Tem nada que saber. Ainda da primeira liga. Bora lá. Aqui bora. 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 Vamos que vamos cara. No Fraten Park. Contra o fucking do Eddersfield. Não tem nada que saber. do Eddersfield. Bora. Bora. Arr. Vai em Brown. Tem nada que ensinar. Mas está lá a Sevilla. Está lá a Sevilla. Está lá a Sevilla. Para pegar o gol ou vai dar a Sevilla? O que bola. Que bola em Johnson. Um pouco de medicina neste atalho. Vamos realmente chegar na oposição aqui. Põe para o meio. 1-0 para o Huddersfield. 39 minutos de jogo. A única equipa que ainda não perdeu. Pompey. Tenta agora dar a volta este resultado em casa. Gomes. Onde manda a bola? Para Abraham. Abraham de pé esquerdo. Fazer o golo. É lindo. É de Tommy fucking Abraham. Abraham. A fazer o 1. Decisão para Sobino contra-ataque. Olha os terrias podem impedir. Podem fazer a primeira derrota. O Pompey já está para fora. Para fora. Ainda há tempo. O Rani Cartes. Ei, sou juiz. Esta é merda que me irrita mano. Era cobre a mão para o Chapman. O que é pessoal de Nova Tática tem que ter que ser mano. Estamos a 3 do Cardiff. Ainda não perdemos. 3 empates. 3 empates. 4 vitórias e 3 empates. Somos a única que ainda não perdemos. Para lá vamos fazer os jogos todos deste mês. Para depois atacar no Youtube. No próximo episodio. Vai ser grande este episodio. Tem que ser. Tivertos e 3 empates. Tivertos e 3 empates. Tem que ser. 1 empates. Estas gajas no mundo. O que é? Tivertos e 3 empates. Tivertos e 5 empates. Em casa do Krimpast Crunchers temos que voltar às vitórias. Para cima deles com nova tática. ah filho da puta fechou uma direita e depois fechou um meio vai enganando o passo de gomes para abra a mam pode fazer já está ele não me perdoa não espetáculo ai que corte vamos venhamos vai encarado vamos ficar por aqui são peixe com um episódio muito longo para o próximo episódio começamos em casa com o Cardiff para arrebentar logo com eles as primeiras classificadas fazemos o telechalto também depois fazemos estes depois em novembro arrebentar com eles depois em dezembro os exames são só um bocadinho depois em janeiro voltar ao ataque talvez sim talvez não já sabem não se esqueçam likezão, subscrever, partilhar com os amigos clicar no foco de badal espero que tenham gostado, até a próxima e fui gostei dessa vida de carro só em mulher roda gand com perfil fininha tá ligado